Hoje foi o último dia do evento Lollapalooza e algumas pessoas tomaram banho de chuva, mas eu tomei um banho de cocô. Lá dentro eu não encontrei nenhum banheiro próximo, muito menos com prioridade para pessoa com deficiência, e aí eu tive que subir essa ladeira que fez com que minha bolsa desenrolasse e eu acabasse com a bolsa vazada na minha calça, no meu tênis, e eu coberta de cocô, passando maior humilhação na frente de todo mundo. E claro que o evento não é culpado pela minha bolsa ter vazado, mas eu queria ter encontrado mais banheiros, inclusive para gravar um conteúdo sobre banheiros em festival de música para pessoas com deficiência ou ostomizadas. Ah, mas festival de música é assim mesmo, o maior perrengue. É triste pensar que a gente que tem uma doença ou uma deficiência acaba não indo nesse tipo de evento por medo do que pode acontecer lá.